Em novembro, a Igreja Católica em Belo Horizonte vive um momento muito especial. Dia 19 vai celebrar a Festa de Cristo Rei e também realizar o lançamento da Pedra Fundamental para a construção da Catedral Cristo Rei no bairro Juliana. Outras informações, eu converso agora com o Padre Áureo Nogueira, vigário episcopal para pastoral. Padre Áureo, como que vai ser essa programação do dia 19? Essa programação está bastante intensa e se coloca num contexto bonito da nossa Igreja, não só do Brasil, mas do mundo todo, onde recebemos em preparação para 2013, aqui no Brasil, a Jornada Mundial da Juventude. E tudo isso convergindo aqui na nossa arquidiocese, dentro dos seus 90 anos de história, inaugurando assim a Pedra Fundamental, abençoando, melhor dizendo, a Pedra Fundamental, da nossa Catedral e também iluminando a Cruz que ficará no terreno da Catedral, iluminada a partir de então. E se levando com toda a juventude o seu dia nacional. A Cruz fará um cortejo desde Betim até o terreno da futura Catedral e depois se dirigindo ao Mineirinho, passando lá em Betim, depois na região do Cabana. Da região do Cabana indo até o Coração Eucarístico, justamente onde vamos encontrar com a juventude, na pastoral universitária, no centro da Pontifícia Universidade Católica. Depois seguindo em direção ao aglomerado da Serra, na realidade ali, daquelas comunidades todas. Depois indo à Praça do Papa, um encontro com os motociclistas, seguindo depois diretamente para o terreno, na futura Catedral, onde será feita a bênção da Pedra Fundamental e também a iluminação da Cruz. E ao mesmo tempo, acontecendo já a partir das 18h30 do dia 19, lá a concentração no Mineirinho da Juventude, onde haverá shows, a presença do Padre Zezinho e também momentos de louvor, de adoração, culminando depois com a chegada da Cruz, a celebração eucarística, e onde a juventude passará toda a noite, do dia 19 para o dia 20, em adoração, celebrando assim o Dia Nacional da Juventude e esse momento forte de missão e evangelização na nossa arquidiocese.